Música Olá, começa agora o Semana Defesa. Acompanhe o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O programa Calha Norte, que leva desenvolvimento à região da Amazônia Legal, ampliou em 40% o número de cidades atendidas. Neste ano, 619 municípios de 10 estados poderão receber equipamentos e obras de infraestrutura como a construção de escolas, creches, sistemas de iluminação, pavimentação de estradas, entre outras melhorias. O programa tem como foco o atendimento a municípios localizados em áreas distantes dos grandes centros urbanos e beneficia cerca de 24 milhões de brasileiros. Você que sonha em seguir a carreira militar, fique atento aos concursos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Para este ano, está prevista a abertura de mais de 4 mil vagas, sendo que cinco concursos já estão com inscrições abertas. Poderão concorrer homens e mulheres que tenham concluído o ensino médio. Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis nos sites do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Os militares seguem apoiando a população do Rio Grande do Sul, que passa por dificuldades em razão da seca. Um caminhão-pipa do Exército distribuiu água potável aos moradores do município de Santa Maria. A região vem sendo atingida pela maior estiagem dos últimos 17 anos. A distribuição de água teve o apoio da Defesa ao Civil Local. Fique sempre bem informado. Acompanhe o Ministério da Defesa pelo site, pelas redes sociais e agora também pelo Telegram. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.